Aí cara, se liga nesse registro incrível onde uma pessoa conseguiu registrar o aparecimento de uma arraia manta ou arraia jamanta, que é simplesmente a maior arraia do mundo, um dos maiores peixes do planeta E sim, pra você que não sabia, arraias são peixes, peixes cartilaginosos e esses animais podem crescer bastante Essa aqui como eu falei é chamada ou de jamanta ou de arraia manta e esse animal pode passar de 6 metros de comprimento Existem ainda relatos desses animais batendo quase 8 metros Seu peso também é absurdo, esses bichos podem pesar mais de 1 tonelada e meia ou seja, mais de 1500 quilos, meu Deus E apesar desse tamanhão todo de parecer uma espaçonave, esses caras são animais muito de boa não atacam as pessoas e se alimentam apenas de criaturas minúsculas E esses animais minúsculos que eu tô falando são os plânctons, os zooplânctons pra ser exato As arraias manta, assim como as baleias, são animais filtradores e isso quer dizer que elas tiram da água esses animais, elas filtram literalmente a água e se alimentam desses trequinhos minúsculos que a gente mal consegue ver E o mais louco é que assim como as baleias, as arraias manta são animais muito grandes e a gente fica pensando, nossa como elas conseguem se alimentar de criaturas tão minúsculas, microscópicas e manter esse peso absurdo E bom, isso acontece porque existe praticamente um número incontável de zooplânctons no oceano e esses animais passam praticamente o dia inteiro se alimentando desses seres Então elas podem comer centenas de quilos desses seres e até toneladas deles por dia simplesmente pra conseguir manter esse pezinho delas E mano, fala sério, que bicho incrível Até olhando de longe assim por cima da água com certeza deve dar uma emoção espetacular poder observar esse animal